É, vou já começar o main de campo e vou pegar o Jude Bellingham. Postando na gripe no momento. Pô, tá jogando demais. É, pegar os voos dessa semana agora, né? É o melhor jogador de todos os tempos da última semana. Vai, MV. Dois. Bom, a seca da lateral direita chegou, cada um que pega o seu. Kyle Walker. Nossa! Ele era do cancelar. Nossa! Critica o cancel aí. Nossa! É, realmente. É, continuando a saga de main de campo. Ah, é você. Muito, mil desculpas, MV. Não, se você quiser falar, você pode falar. Vai lá, fala aí. Vai, Thiago Cântaro. Vou usar. Caralho. Caralho. O reserva do reserva. Ó, tu já fechou Liverpool e United tu, hein, rapá? Agora sim. Eu vou de campeão da Liga dos Campeões, Mason Mount. E nada de goleiro, hein? Tô só de olho. Goleiro tem pra caralho, pô. É, mas... É, gente, mas... É aí os times. Tem que ver os times, né? É, daqui a pouco vai ter gente, ó. Só posso pegar o... Leipzig. Leipzig. Só posso pegar o Leipzig. Vai ter que pegar o Mainan, vocês vai ver, só. Piatove, pô. É. Eu vou pegar o lateral esquerdo que tá escasso aí. Eu vou pegar o Chiu. Chiu? Nossa, o titular dele tá ali ainda, porque se não muda, dá tempo. Caralho, né? É uma boa lua, né? Vou ter o Marcos Alonso. O problema é que é o Marcos Alonso. Esse é o problema. Mas quem foi campeão da Champions foi o... Quem foi campeão da Champions foi o... Foi o Chiu. Por ninguém respeita o Marcos Alonso, né, cara? Pega muita bola, que isso? Cara, eu tava em dúvida entre os três zagueiros lá. Achei que não ia voltar, mas voltou. Vou pegar outro campeão da Champions pra fechar a zaga aí. Vou pegar o Rudiger. Tuninho. Tuninho. O Rudiger, tá jogando bem, hein? Tá jogando muito bem. Não, eu ia falar isso. Pra mim, ele é um dos zagueiros mais subestimados do mundo hoje. Ele joga muito, pô. Caraca, hein? Sou idiota. Joga muito feio. Rudiger na mesma frase me destranho um pouco. Ô, louco, cara. Tá jogando muita bola, Rudiger. Ah, João, tá de sacanagem. Não, mas é preconceito, é preconceito. Me deixa. Não farei me jogar muita bola, pô. Me deixa, é meu preconceito. Não, o cara falou do eu mato pra Eurocopa inteira, mas o Rudiger não pode. Pô, respeita o buraco, gente. Pelo amor de Deus, mano. Pô, tô na dúvida total aqui em time. Esses dois aqui pra mim, porra. Tem um craque que não saiu ainda. Talvez, sabe o que eu percebi? Ele tá como meio campo. Talvez tenha um passado batido dele. O cara é o autor de gol de título no Maracanã. De magia. De magia. Ópro. E sem repetir o gol ainda, pô. Canedo. Canedo, tu tá brincando. A gente já tava feliz se nós ias pegar aqui, velho. Eu tava feliz aqui já, pô. Por quê? Eu ia pegar agora aí. É, é uma pena. Nós tava feliz aqui. De magia, moleque. Eu confesso que eu tava pensando nele como atacante. É, agora deixa a pica pra vocês aí, porra. Difícil, hein? É. Todo mundo falou aí de campeão da Champions e tal, mas o... O cara que meteu o gol na final da Champions tá aí ainda, né? Vai nele? Bora. Ih. Canta, cai. Cai. Cai, 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 cai pra cá. Ei, ei, ei. Tudo, tudo vai rolar. Porra, ele sobe a letra do valor, hein? Cara. Tá, tá muito difícil aqui. Sobrou poucos laterais esquerdos. É. Mas vou pegar o que eu acho que é bom. Que tá sofrendo num conjunto ruim. Que é o Jordi Alba. Bela Pique. Não me deu no maior assistente de Lionel Messi, de passagem. Belíssimo. Esse assist... Esse justificativo aí te ajuda, mas... Pô... Ah, ele é bom, pô. É que o Barça tá muito fraco, mas ele é bom. É, o bichão tá numa fase do caralho. O primeiro eu vou escolher pra fechar meu meio. Eu vou o da Jovem Promessa do Barcelona, o Pedri. Porra, demorou pra caralho pra eu sair, hein? Puta que pariu. Me falta um cara pra eu fechar... Pra eu fechar até a direita. Pera aí. É agora, hein? Vai sair o Acunha improvisado. Mas o Acunha joga de lateral esquerdo no Sevilla. Eu sei, pô. Mas aí é sempre... Ele quer a direita, é. Aí é foda. Pronto. Eu vou dele de lateral direito. Eu fiquei entre os dois do Chelsea. Mas como um deles foi assaltado, eu quero dar uma ajuda pra ele. Eu nem tô mentindo, então eu vou do Wiss James. Que adivo do caralho. Caralho, como um deles foi assaltado. Ela acha que ele tá com dinheiro, meu irmão. Tá tranquilo. Toda a nossa solidariedade é o Wiss James. Cara, pra mim foi o melhor judicativo da história até agora. O drama de Wiss James. Ele deu tudo. Desce um pouquinho, por favor. Rapaz, eu tô numa dúvida agora. Moço do céu. Eu não sei quem que eu pego pra fechar esse ataque. Esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo, né? Meizão. Precisamos ali de um... Vai ele. Vai tá machucado, mas quando voltar vai dar show. É Rashford. Marcos. Boa escolha. Boa escolha, disse o torcedor do Master Night. É, pô. Boa escolha pra todo mundo. E aí, Panela? Tamo quase batendo sete horas de live, hein, rapaziada. Quase. Eu toquei. Fechei a ponta esquerda, então. Crack do Bar de Muniz. Surge. Gnabry? Gnabry? Eu sou estupado do Arsenal, porque não tinha nível técnico. Pô, então sobrou. Sobrou. Então, é o seguinte. Eu achei que não ia sobrar. Mas sobrou. É, mas sobrou. Tá, não, hein. Vamos lançar. Vamos fechar a nossa zaga aqui. Fecharemos a zaga. E, obviamente, fecharemos esse clube. Não podemos mais. O Pamecano. O Pamecano. Tão olhando pro meu time aqui, tá enjoado, hein, rapaziada. Tava bom ter chegado aqui, hein. Verdade. Tô tendo vontade de vomitar, pô. Me aguarde. Esse trash talk aí não me atinge. Pode ir, pode ir. Um cara que simplesmente acabou com o Portugal na Euro. Gosens. Bom. Bom nome. Vai jogar de três zagueiros? Tu tem Hakimi e Gosens, tô obrigado a jogar de três zagueiros, né? Mas tudo bem. Eu vou pegar o cara que destruiu o PSG da temporada passada. Gol de Marês. Ponto direito. Demorou a sair, hein. Porra. Passou mais um mussolá. Demorou. O Marês demorou a sair. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Caramba, meu time é pouco habilidoso, hein. Porra. Você pegou o Vinicius Jr. na pick 3. Isso que é duro. Não é capaz de você pegar se ele é agora, mano. Não é, cara. Vinicius Jr. aí. É hype, né, cara? Tá no hype, né? Isso. Eu? É. É... Fechar o meio de campo com o Marco Reus. Vinicius Jr. é hype, pô. O Júnior tá jogando muita bola. Marco Reus. O foda do Vinicius Jr. é que ele tem muito hater também, né, mano? Muita gente não gosta dele. Cara, se não sair goleiro agora, eu paro, tá? Que goleiro. Ah, quer entrar na mentezinha. É, pô. Mas é problema. Então você pode falar. Fala pra ele, Luiz. De nada, a gente vai, ó, num dos futuros melhores meias da França. Camavinga. Caralho. 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 E que ele manda do mundo. Isso. Caralho. Rapaz, aí você ou e usou? Aí você ou e usou? Usou. Um gol e assistência em dois jogos no real vai deitar na Champions. E o melhor jogador da Euro, depois de uma galera aí. Carlin. Quem? De uma galera aí. Não, fala alto. Fala pra fora, pô. Deu até vergonha de falar. Quem? Caralho. Cara, é impossível que vocês fizeram isso, cara. Vocês... Calma, vim, Stelly. Vocês estão de brincadeira. Depois de uma galera aí, mano. Calma, vim, Stelly. Nossa, pô. Coitado do Cristiano Ronaldo, cara. Puta que pariu. Não, coitado do Sérgio Ramos, caninho. Cristiano Ronaldo tá no mesmo nível desses. Pessoal, o pior pick 1 não sou eu mais eu, né? Porque, tipo... É, não. Isso daí acabou, né? Esse time aí não deu. Não deu. Deu ruim. Caralho. É, agora... Já foi os dois piques? Já foi os dois piques. Ah. É, vou pegar pra começar a fechar a zaga. Chiellini. Giorgio! Armani! Ah. Peraí, só um minuto. Tô decidindo aqui. Daniel Augusto falou, na moral, vai ser a votação mais disputada no Twitter. Será? Cara, por falta de opção, né? Por falta de opção. E pra fechar o clube, que não tem interesse mais em ninguém, vou pegar o lateral campeão. Vou pegar o Aspilicueta. Ah, filho da puta! Entrou na cabeça do streamer, ó. Entrou na mente, pô. Fiquei em conta. Eu fiquei entre ele e o Reece James, mas por causa do assalto do Mike, eu fui de Reece James. Pô, ficou entre ele e o Reece James. Essa frase é um crime em uns 715 países. Pô, que isso? Por que crime? Tá maluco, não tem comparação os periquetos com o Reece James, gente. O Reece James é muito melhor, né? Porra, que isso, cara? Tem um time que não tem zagueiro, mano. Que isso, cara? Vou de Bernardo Silva pra fechar o meio de campo. Porou também essa aí? Meio campo, a galera se dá bem. A galera se dá bem. Sui Ju agora, hein? Pô, Kimmich, De Jong e Bernardo Silva. No meio de campo, eu não pego vocês, não? Não. Não, pô. Depende qual Bernardo Silva, né? Se for temporada passada. Aquele português joga no sítio. Só vai ter que ir de Jesus Navas, hein, Canedo. Não, não vou precisar. Não precisarei. Não precisarei. Quero só ver, hein? Quero só ver. Quero ter que ir de Danilo. Demais. Maele. Marado. Carvajal, hein, vai. Maele. Pior que ele é bom. Vambi saca, Canedo. É verdade. Ele não tá manchado, não. Pega aí. Eu iria de Ferlan Mendi metendo a direita. Ele é ambidestro. Foda-se. Cara, eu vou... Vou lançar um cara aqui que tá em alta nos stories. Tá em alta nos stories... É... Da namorada do Militão. Carnaval. Ah, tá de sacanagem. O que você falou quando a gente pegou o Cancelo, João? É, pô. Eu tava vendo. Tu pegou o Cancelo três piques antes, irmão. Então, te cuida. Te cuida. Pô, você pegou o Carvajal três piques depois. Claro, o Carvajal, porra. Carnaval campeão... Carnaval. Carnaval campeão da porra toda aí, cara. Carnaval vai, porra. Porra, tá maluco. Campeão da porra toda. Porra, ganhou tudo pelo Real Madrid lateral titular aí. Mas pelo não, no Real Madrid. Você não conhece o mundo do Fifa ainda, Cancelo. Carnaval é odiado pela galerinha. Então tá bom. É... Bonucci. Guarda, Bonucci. Péuzinho. Pensa no que hora que você demora... Tem time sem zagueiro ainda, viu? Suave o santo. Meu Deus. Cara. Vai, Ronaldo. Eu tava conversando aqui com o Izão. Acho que dá pra pegar esse cara aqui. Que tá jogando muito, tá em alta. Conversinha mole. Melhor jogador da final da Copa América. Depô. Bom pique. É. Bom pique. Cadê? Rodrigo... Achei. Ali embaixo do Pepe ali. Achei. Melhor jogador do Maracanã naquele dia, tá? Vitor Flá pega dois. Provavelmente zagueiro agora, né? Ou tu vai deixar... E não tem zagueiro, filho. Zagueiro. Eu vou de... Delete primeiro. Mas assim... Vou ser sincero. Ainda tem bastante... Tá bem de boa. Eu queria ter muito. Delete. E o segundo... Só um segundo pro segundo, peraí. O cara falou o segundo sete vezes. Maguire aí, pô. Sobrando, pô. Pô, mas tem zagueiros bons ainda, cara. Tem muitos zagueiros bons. Tem. Tem. Tem mesmo. Mas deixaram o maestro que tem B. Deixaram o Pepe ali, cara. Pô, esse negócio do maestro aí não entendo. O glorioso Rafael Toloi ali também olhando pra vocês. Orra. Pô, campeão da Euro, pô. Mas tu vai mandar ele? Você falou comigo, não. Porque eu já peguei o... O segundo zagueiro. Ele não tá tão no auge mais. Mas ele tem um nome forte. Eu acho que o Twitter pega pelo nome forte. Eu vou de Matt Hummels. Nossa. Nossa. Esse não tava nas minhas cinco opções aqui. Não. Caralho. Quando o Camilo falou que tem zagueiro bom, ele não tava falando do Hummels. Vamos lá, Ronaldo. Peraí que tamo pensando aqui. Tá todo mundo vendo se não tá estourando o time aí, né? Sim, sim. Se na hora da contagem der merda, tá eliminado. Tá excluído. Tá. Quero só ver essa rapaziada pegando o goleiro. O goleiro tem muito bom aí, cara. Tem muito cara bom, mas tem muito time estourado também. Eu vou fazer agora. Eu vou abrir com o goleiro. E eu vou pegar pra mim o melhor de todos os tempos, que é o Neuer. Foi bem. Pena que você já tem dois do Bayern. Tô zoando, tô zoando. Tô zoando, tô zoando. É não, tá aí não, pô. Tô zoando, calma. Calma. Eu confesso que deu. Deu louco. Deu louco. Deixa eu sacanear. O coração veio na boca. O coração veio na boca, tá? É o primeiro desse timecozinho Dubai que vai chegar a lugar nenhum. É cozinho. Ah, eles podem ter pego o melhor da história, a gente pega o melhor do mundo hoje. Jean. Monstro sagrado. Ih, esse aí não é nem o esloveno mais famoso do mundo. Jean, do Atlético Goianiense, pô. O próprio, o monstro sagrado. Ih, esse aí não é nem o esloveno mais famoso que tem. Quem? Quem? Panela pegou quem? O Black. O Black. Eu tava na dúvida entre eles dois. Eu achei que o Neuer ia puxar mais... É bem que você pegou o Neuer, pô. É, a gente não ia poder pegar o melhor. É, realmente. Ah, então todo mundo saiu feliz. Donnarum é nosso. Eu sabia, eu sabia que era ele, cara. O titular vai ficar pra trás, hein. Você pegou o banco, pô, hein? Tá, mas no mundo normal ele vai ser titular, né? Imagina se Sombra da Egeia tá maluco, pô. O mundo tá normal hoje, pô. E ele é banco. Tu acredita nisso? Pô, peraí, cara. Isso aí é gestão de elenco, pô. Vai tripudiar mesmo o Keylor Navas. Canedo tá com o Davis e o Pamecano. Pode? Posso. Não tem mais ninguém do bairro. Pô, você acha o Navas melhor que o Donnarum? Tá de sacanagem. Ninguém acha isso. Você não acha que ele tá de sacanagem ou você? Não, proibido. Proibido você falar isso. Que isso, gente. Que isso, gente. Tão doido. O Donnarum ainda não é melhor do que o Navas. É, pô. Ainda não é. Quem ainda não é? Vocês estão loucos. Claro que não. Eu acho que ele vai ser. Hoje ele não é, pô. O Navas é melhor que ele. Para, para. Pode... Só conferir aqui se... Vou de Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen. Cara, eu vou... Eu vou pegar um cara que vai ganhar voto. Vou fechar uma meia-u que vai ganhar voto. Sérgio Busquets. Caralho. Eu mandei para os caras. É um craque que ia... Vai ganhar muito voto e muita bola nas costas. O craque que ia ficar para trás é o Busquets, pô. Ele é craque. Da posição, ele é craque. De jeito. Seria... Pode escolher? Aham. Pô, vocês estão de sacanagem que pegaram o goleiro e deixaram o Mendy fora, né? O lateral esquerdo que está preso? Não, o goleiro, pô. Você também vai ter que deixar passar. Já tem dois do Chelsea? Tenho nada. Está achando que eu não presto atenção, pô? Vai, lancei, lancei. Ah, tem o Ibra no time. Está querendo zoar, pô. É. Mané, pô. Segundo a pick desse, o Mané. Mané, segundo o pick. Foi brincadeira. Dava para pegar o Mané agora, se for, viu? Mané, segundo o pick. Ibra, quarto o pick. É um crime, pô. Luke Shaw, quinto. Ué, e tu aí? Tem que pegar Carvajal de lateral? O que estava faltando, pô? Peguei Carvajal no antepenúltimo pick, pô. Está tranquilaço. É, aí você foi aí, pô. Pô, você também não tem lateral direito ainda, tá? Ah, não tem sim o Arnold agora que eu vi. Por favor, né? Eu ia meter um press talk absurdo aqui, ainda bem que eu vi. Lança dois aí, MV. O Maurício, quando pegaram o Armadinho, fosse em muito certo. Oi, Navas e? E que? Cara, vocês estão botando Navas na frente de Alisson, Courtois. Vocês são realmente... Eu estourei o Liverpool, pô. E Real Madrid? Ah, também. Eu acho Navas melhor que o Courtois. Tá maluco. Navas e o Pique? Vocês estão com muita pena do Navas aí. Ele é um bom goleiro, mas pera aí, gente. Não, mas calma aí. Calma, tem gente que não pode pegar o Courtois, que está desesperado, que sobe só o Courtois, hein? É, pô. E aí? O que o fã clube da Shakira vai chamar de volta pra gente é brincadeira, pô. Cara, o Pique está com uma cara de canedo nessa foto, que é brincadeira, tá? Cara, o pior é que está aparecendo, hein? Fala isso pra minha mulher, pô. Ela vai gostar. Que elogio, hein? É. Não, mas o Canedo é galã, pô. Canedo é galã. Pô, eu postei uma fotinho na rede lá hoje mesmo. Ah, aquela lá. Na hora que eu peguei assim, eu falei, deixa eu esconder da minha namorada aqui essa foto. É, agora pra fechar o time, fechar a zaga, vou com o Milan Skriniar, da Inter. É o que sobrou, né, amigo? Não, pô. O cara é bom, pô. É muito bom zagueiro, tá? É muito bom zagueiro. O cara é excepcional, junto com o De Vrij na zaga da Inter, pô. Excepcional é uma palavra que você não podia usar, pô. Porra, que isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Excepcional. Vamos lá, Paulo. Melhor que Piquet, pô. Cara, eu vou fechar meu time. Não, aí você der certo, pô. Você tem razão. O nosso camisão da seleção brasileira. Alisson. Óbvio. Não posso pegar o curto lá. Que pena, né? Teve que pegar o Alisson. Golirinho mais ou menos. Vai patear. Coitado aí. Cara, pra fechar o ataque ali, eu tinha certeza que esse cara ia sobrar na última pick. Não tá numa boa fase, mas se pá, puxa a volta. Cebolinha. É de enrazar. Nossa, estranho ele ter sido escolhido, né? Nem ia ter sobrando. Aquele é de enrazar? Pô, não. Acho que chama a volta, pô, enrazar. Enrazar, bom ou outro? Pra última escolha, pô. Acho que tá bom, pô. Não quer mudar o futuro? Dá tempo. Soi, Joe. Vamos fechar aqui, pô. Com ele. Graças a Deus, sobrou. Era o meu cálculo. Se ia sobrar ou não. Little Fábio. Fabinho. Ótimo opção. Pra TBR. Eu pensei em pegar o Fabinho. Eu sou o Fabinho pra sobrar. Canedo, manda a escalação do time em que chat do Discord? É, vale botar chat dos subs lá, se vocês quiserem, né? Hoje eu tô fazendo os campinhos já, hein? Como é que você consegue fazer o meu aí? Já fiz de todos já, galera. Eu só tô fechando. Eu tava fazendo o meu aqui. Hoje é um, né? Mais de falso um 9 no meu, hein? Jesus. É, começou as aberrações. Qual que é o seu outro lado esquerdo preferido do mundo, Canedo? Depois de... Quase te dar muita grana. Faz o seguinte, manda a tática lá no chat do seu. É, eu não. Isso que eu vou falar agora. O João, o meu é 4-2-3. Eu e Ronaldo. Beleza. O homem que quase te deixou rico, Canedo. Pode pôr aí. Quem? Nuno. Hum, ele entrou bem zassa no jogo. Não, ele entrou voando. Ele vai ser muito pica na temporada. Vai ser brincadeira. Ele vai... Moleque, eu tô digitando o meu time aqui e tá brincadeira, hein? Caralho. Donnarumma, Carvajal, Van Dijk, Pamecano e Alfonso Davis. Fabinho, Cruz e Bruno Fernandes. De magia, Haaland e De Pai. Vem comigo, irmão. Porra. Vem com. Excelente o nosso time, pô. Vem com. Ganha uma Copa Guanabara, né? Cara, eu... Agora sou eu, né? É. Falta o lateral direito. Tava em dúvida entre alguns aqui. Sobraram nenhum da nata. Mas sobrou um que eu acho bom. Que é o quadrado. Quadrado. Boa. Sobrou bem. Bom jogador. Bom jogador. Vamos fechar com o meu goleiro. A gente perdeu o foco total no Rummels. Porque a gente não se tocou. Não precisava mais de ninguém de zagueiro. E eu falei assim. Vamos de Elite e Neuer. Aí não. Vamos pegar dois zagueiros logo. Porque a gente fica logo livre. Só que deu merda. Mas, Tiana, não. Sobrou um goleiro bom. É, sobre um goleiro bom. Não, mas aqui Rummels acho que foi uma escolha merda. Tinha Magalho. Que bom que você admite. Que bom que admite. É, não. Foi a escolha que eu achei merda aqui. As outras foram boas. Mas Rummels foi merda. Eu vou mandar o... Eu mando o link depois. Eu mando o link depois. Eu vou de Tibartu, Courtois. Courtois. Cara, o time preto tá sacanagem de bola. Ah, vai, vai. Cuneia sim. Achei que tinha escolhido o centroavante. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Agora é o time branco. O time branco checa aí. Ataque móvel. Cara, Messi e Ibra. O meu coração é desse time, tá? Só vou falar isso. Ok pro time branco? Quem que marca nesse time? É, esse... Quem que marca aí foi... Eu quero enfrentar esse time aí. Vamos lá. Time vermelho. Pô, conseguiram cagar o Messi e o CR7, né? Nossa, sério. Quem que marca nessa meiuca aí também é foda. Nossa, que time corrente. Pô, vai ter a bola, pô. Nossa, não, não dá. Vou botar os tantes dele pra correr. Piquei Sérgio Ramos. Melhor zaga de 2012. É isso. Caralho, não. Esse time vermelho também não dá, não. Bom que tem uns times fraquíssimos. Aí Canedo roda, roda e fala, ganhando o Vitor Fla. Time azul, time azul. Vitor Fla é subestimadaço. Time azul é... Cara, que tá lá. Tá melhorzinho. Se eu fosse o Griezmann e Hazard... Esse ataque em 2018 seria absurdo. Absurdo. O ataque do time azul... É... Hazard e Griezmann deu uma quebrada. Se fosse há três anos atrás, seria o melhor time de todos. Cara, o time preto tá bom nessa sacanagem. Vamos lá, time rosto. Falta no meu time aí. Alguém tá fazendo não? Calma aí. Tem alguns ainda pra enviar. Beleza. Time rosto ficou bom, Canedo. Tem que admitir. Tá bom, tá bom. Time rosto ficou bom. Bom não, bom não. Excelente. Se não pegar o time verde na mutação, ele se ganha de porção. Tá brabo. Time rosto tá brabo. João, só faz um favor. Eu te mando, eu te mando aí no privado. Demorou. Ó, que mais? Temos o amarelo. Aí eu vim dizer que o amarelo é melhor que o meu time. É, nunca. Ah, ficou bom, pô. Que isso? Não, Ronaldo. Tá bom. Mas, tipo, é, Rashford, Griezmann, são bons nomes quadrados. Não gostou não, Canedão? O amarelo não te pegou? Pera aí. Tá bom, muito bom. Dupla de zaga do amarelo tá excelente. É boa. O Mbappé, ele na esquerda, perde valor. É louco. Eu gosto dele na ponta. É... Porra, bom time. Bom time. Verde. O que o Casimiro vai levar de amarelo nesse time é verdadeira. Usadinha esse esquema tático aqui. Cara, será que minha netta, a live aqui pra mim tá pegando. Esse esquema aí foi o Diniz hoje no Vasco. É, pô. Só que o Diniz não tem o Moçalar, o Ravertis e o Miller, né? Nem o Casimiro de volante. Saiu o time rosa, hein? Ronaldo não, né? Já tá no Twitter? Não. Não, ainda não, ainda não. Nossa panela ganhou. A rosa é muito equilibrada, hein?